Bom dia crianças, tudo bem com vocês? E hoje dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira, vamos dar início a mais uma semana. Senhor, ao amanhecer deste dia, renove nossas forças para que possamos prosseguir nossa caminhada com saúde, paz, amor e alegria. Um grande abraço para todos vocês. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos trabalhar a leitura de um livro sobre crianças, a ortografia, algumas atividades, noção de frases e também a revisão de algumas palavrinhas e das famílias silábicas com R intercalado, com BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. E vamos em história falar um pouquinho do dia do professor. O nosso planejamento de hoje sofreu algumas alterações. Por quê? Lembra que a semana passada nós não tivemos aula e a gente tinha três dias programados. Então nós vamos estar incluindo cada dia um pouquinho das atividades da semana passada para a gente não ter uma perda no conteúdo. Espero que vocês compreendam, mas não vai ficar muita atividade não. Eu vou encaixar cada dia um pouquinho, tá bom? Hoje nós não faremos atividades no livro. Vocês vão pegar então o caderno de classe e no caderninho de classe vocês vão fazer o cabeçalho do dia de hoje, dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira. Em língua portuguesa, vocês deverão estar assistindo a um vídeo da leitura compartilhada que eu vou deixar para vocês no grupo de estudos. Se criança governasse o mundo. Depois que vocês assistirem o vídeo, a historinha, vocês vão escrever com letra cursiva o nome da história. Podem escrever também com letra de forma e fazer um desenho sobre a história. Então vocês poderão estar abordando outra parte da história. Vocês é que vão ver, tá? Eu coloquei como sugestão essa, mas vocês poderão escolher a parte que vocês quiserem. Número 2. Atividades. A partir daquilo que vocês ouviram na história, vocês vão responder. Se você governasse o mundo, o que iria fazer? Letra B. Separe as sílabas das palavras abaixo. Essas palavrinhas são da formação do nome da história. Se, criança, governasse e mundo. Então a palavrinha C. C. Ela não se separa. Então na palavrinha C nós temos apenas uma sílaba. Quando eu tenho uma sílaba, eu chamo de monossílaba. Criança. Criança. Na palavra criança eu tenho três sílabas. Quando eu tenho três sílabas, eu chamo de trisílaba. Governasse. Go. Ver. Nas. Se. Observem que nessa palavrinha aqui, tem os dois S's. E quando tem dois S's e dois R's na palavra, quando eu faço a separação de sílabas, essas letrinhas também se separam. Então na palavra governasse, que apareceu os dois S's, então um S vai ficar de um lado na sílaba e o outro do outro. Então go, ver, nas, se. Essa palavrinha, ela tem quatro sílabas. Quando eu tenho quatro sílabas, eu chamo de polissílaba. Mundo. Mundo. A palavrinha mundo, ela tem duas sílabas. Portanto, ela é chamada de dissílaba. Vocês vão formar aqui, duas frases na letra C. Uma frase sobre criança e uma frase com brincar. Fazendo então a revisão durante o ano, que nós já aprendemos. Então hoje nós vamos recordar as sílabas com R intercalado no meio da sílaba. Então vamos fazer a leitura? Todo mundo lendo e prestando bastante atenção. Brá, bre, bri, brô, bru, brão. Crá, cre, cri, cro, cru, crão. Drá, dre, dri, dro, dru, drão. Frá, fre, fri, fru, fru, frão. Aproveitando essas sílabas que nós recordamos. Nós vamos ver agora algumas palavrinhas dentro do banco de palavras para a gente recordar essas sílabas que nós aprendemos. Então vamos ler as palavrinhas. Brin, brinque, brinque, do, trovão. Criança, travesseiro, gravata, dragão, fronha, gabriel, cravo. Bruxa, crocodilo, outubro, cruz, bruna, trigo, crochê, setembro, primavera, zebra, sempre, palavra. Agora que vocês terminaram de ler, vocês vão pegar um lápis de cor e vão pintar essas sílabas principais que nós estamos trabalhando hoje. Então vamos lá, na palavrinha brinquedo vocês vão pintar o bri, trovão, o trô, criança, o cri, travesseiro, tra, gravata, o gra, dragão, dra, fronha, fro, gabriel, bri, cravo, cra, bruxa, bru, crocodilo, cro, outubro, brô, cruz, cru, bruna, bru, trigo, tri, crochê, cro, setembro, brô, primavera, pri, zebra, bra, sempre, pre, palavra, vra. Tá, agora para encerrar a nossa aula, nós vamos falar do dia 15 de outubro, que foi a semana passada, naqueles dias que nós não tivemos aula, né? Na segunda-feira foi o dia 12, que foi o dia da criança, que a gente já tinha falado sobre o dia da criança. E no dia 15 foi o dia do professor. Então vocês vão fazer um desenho aí no caderno mesmo e vão escrever. 15 de outubro, dia do professor. Professor, sua profissão é a única que torna todas as outras possíveis. Aqui para encerrar, eu trouxe uma curiosidade, né? Sobre a origem do dia do professor. Essa parte não precisa copiar no caderno, tá? É só para vocês acompanharem, para ter uma noção de como surgiu o dia do professor. Dia 15 de outubro, comemora-se o dia do professor. Então nós comemoramos no dia 15, que foi na quinta-feira, em todo o Brasil. Mas você sabe qual o motivo da comemoração nesta data específica? A resposta vem do Brasil Imperial. No dia 15 de outubro de 1827, que é um dia consagrado à educadora Santa Tereza de Ávila. Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos, tivessem suas escolas de primeiras letras. Escolas de primeiras letras seriam aquelas escolas de alfabetização. Aquela escola básica de ensinar ler e escrever. Esse decreto falava basicamente da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender, e até sobre como os professores deveriam ser contratados. Então, a partir desse decreto imperial daquela época, do ano de 1827, como foi um dia 15 de outubro, então ficou sendo essa data como a comemoração do dia dos professores em todos os anos aqui no Brasil, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus!